Reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o primeiro secretário Jadevaldo de Lima para tomar assento à mesa diretora. Convido o vereador Pedro Santana para me secretariar. Informo que esta sessão está sendo transmitida pela TV Web, no endereço www.recife.peleg.pr. Senhor presidente É só o secretário para fazer a leitura da ata. Ata da 54ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 16 de dezembro de 2013. Presidência do excelentíssimo senhor o vereador Eduardo Marques. Aos 16 dias do mês de dezembro de 2013 às 17h40 da sala de João do Inglomonte Filho da sala de exceção na terra da casa de Jardim Mariano nº 410 no bairro da Boa Vista nesta cidade do Recife capitada do estado de Pernambuco reuniu-se à Câmara Municipal do Recife e o senhor presidente do vereador Eduardo Marques. Ocupar a primeira sessão dos vereadores Jadevaldo de Lima e a presença dos demais vereadores já me lembram deste poder. Adeldo Pito, Adeldo Luna, Aimé Carvalho, Alfredo Santana, Aline Mariana, Almir Fernando, Amarço Piano, Maguari, André Ferreira, André Reja, Antônio Lígio Neto, Augusto Carrera, Carlos Zigueiro, Davi Muniz, Eduardo Xera, Heriberto Rafael, Elivando Silva, Estéfano Menudo, Eurico Freire, Felipe Osplacimar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela de Rodão, Jair Brito, Jair Masfora, Marcos Debre, Anastane Colle, Josmar Ricardo, Priscila Krause, Raul Jugu, Marvão Melio, Jair Trabalho, Hilton Brito, Havendo do número legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos solicitando ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior o que foi feito. Os requerimentos, a emenda de destaque da vereadora Priscila Krause fizeram-se uso da palavra pela ordem, os vereadores Carlos Guilherme e Priscila Krause. Não havendo número regimental, o senhor presidente encerrou a presente reunião, convocando a casa para se reunir amanhã, terça-feira, 17 de dezembro de 2013, às 10 horas, em Caráter Solém, no local de costume, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem dê direito. Feita a leitura da ata, senhor presidente. Em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Leitura do expediente, primeiro secretário. Leitura do expediente, requerimento 88-38-2013, autoria da vereadora Aline Mariano. Requerimento 87-97-2013, do vereador Alfredo Santana. Requerimento 87-98-2013, do vereador Alfredo Santana. E o requerimento 87-99-2013, do vereador Alfredo Santana. Feito a leitura do expediente, senhor presidente. Primeiro orador, vereador, pequeno expediente, primeiro orador, vereador, jurado de liberal. Sr. Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu, como uma das últimas reuniões do final do ano, eu queria primeiro cumprimentar os novos colegas, desejar um Feliz Natal e um próximo 2014. Mas queria aproveitar esse momento de final de ano também e fazer algumas cobranças e alguns registros. O primeiro deles é uma cobrança ao vereador Gilberto Lido da bancada, e que foi presidente da Comissão de Mobilidade e Acessibilidade dessa casa, onde ele discutiu um projeto encaminhado por João da Costa, e que o governo Geraldo Júlio solicitou a sua retirada para melhorar esse projeto, e que completa um ano e esse projeto não retornou à casa. Então, isso é uma cobrança, porque o plano de mobilidade e acessibilidade é complemento ao plano diretor da cidade do Recife, nós votamos o plano diretor em 2008. Ou seja, nós estamos cinco anos atrasados. Então, a cobrança ao vereador Gilberto para que faça, reforça essa cobrança ao prefeito. E eu quero dizer isso, Gilberto, porque a gente está ouvindo algumas declarações do novo secretário Braga, hoje mesmo eu, na comissão, procurei saber algumas informações que saíram na mídia, e sob o ponto de vista de interpretação, que Braga dizia que a Via Mangue era um desastre. mas ele explicou para a gente que não foi a Via Mangue, sim, que era uma presepada, mas explicou que foi sobre a questão do plano de circulação, ele justificou, inclusive, que a Via Mangue é uma das alternativas para melhorar a acessibilidade, a questão do transporte na zona sul da cidade do Recife. São oferecidas mais duas pistas, ou seja, mais quatro pistas, o que significa que você pode ter como alternativa ali para o veículo de passeio, dando a chance, na Domingos Ferreira, uma das faixas ser exclusiva para ônibus. E aí eu quero deixar claro que desde o início do projeto da Via Mangue, que isso é um projeto que não é de hoje, isso vem discutindo pelo menos há mais de 20 anos que a gente discutia junto ao CREA, essa alternativa, que antes era Via Verde, teve vários nomes, e que foi adotada Via Mangue como alternativa de minimizar a questão do impacto ambiental. Portanto, a Via Mangue está sendo financiada com dinheiro do governo federal, antes com dinheiro indicado pelo presidente Lula, e agora pela presidente Dilma Rousseff. E aí querendo destacar também alguns investimentos que têm sido feitos pelo governo federal, a exemplo da proposta que está sendo lançada hoje, do Arco Metropolitano, pela presidenta Dilma, que está em nosso estado, que é mais um investimento que nos vai ajudar a capital e a área metropolitana do Recife, com acesso de Abreu e Lima ao Cabo Santo Agostinho. Portanto, o governo federal continua, como sempre, ajudando o estado de Pernambuco. Esse é um destaque que a gente quer trazer. E quero aproveitar aqui para elogiar a iniciativa de Braga, iniciar as faixas exclusivas de ônibus com a pintura de faixa azul, porém, eu queria dizer, vereador Gilberto, como falei hoje para ele, que isso era uma decisão que ele devia ter tomado logo no início do ano, até para começar a exercitar, de fato, a prioridade para o transporte coletivo. E para finalizar, que eu não vou ficar apenas nesse tema, mas o tempo é curto, eu queria fazer também alguns registros importantes. é que a gente nota, vereador Marco Aurélio, que a oposição, pelo jeito, vai acabar aqui na casa. Primeiro, a gente vê a foto do vereador, que não está aqui, vereador Raul Júlio, está uma foto até bonita aí, ele está muito bem apresentado junto ao governo do estado, já nessa aliança do PPS, já tem aliança aí da vereadora Aline Mariano, que é a principal líder da oposição, onde já vai ficar junto do PSB, portanto, como são, já incorpora três vereadores, e o quarto, que é a vereadora Priscila, que não está hoje aqui, que pelo jeito ela vai ficar isolada, talvez a gente tenha que fazer alguma alternativa para a vereadora, porque, talvez eu tenha que chamar a vereadora Priscila, que é uma excelente vereadora, para o Partido dos Trabalhadores, já que ela não teve campo nessa aliança. Portanto, portanto, eu queria aproveitar esse final de ano, deve ser diferente, viu, vereador Marco Aurélio, no próximo ano, como é que a gente vai assistir os debates nessa casa. É uma pena ver o vereador Aline, porque a excelência tem exercido uma oposição com muita eficiência, mas vai ser uma boa base do governo, talvez a vice-líder do governo, junto com o vereador Gilberto. Mas eu quero, de última mão, agradecer o vereador Luiz Eustá, que é o presidente dessa mesa, no sentido de ter dado tempo suficiente para que a gente pudesse concluir, mas, de fato, destacar que foi um ano bastante produtivo para essa casa, e espero que no próximo ano a gente continue um bom debate. é uma pena que a gente está perdendo vários quartos da oposição. Sr. Presidente, Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, meu cordial boa tarde a todos. Subo a essa tribuna hoje para falar resumidamente para a cidade do Recife o que foi o primeiro ano de mandato meu à frente da Câmara Municipal e também as nossas ações à frente das comunidades, buscando fiscalizar e melhorar os bairros do Recife, visando trazer melhorias para todos os cidadãos. Para começar, queria agradecer algumas autoridades e parabenizar os moradores da Vila Santa Luzia e as adjacências pela trigésima festa da Santa Luzia, que transcorreu com muita alegria e paz. Então, queria aqui deixar o meu agradecimento à Polícia Militar e à Polícia Civil de Pernambuco, à Prefeitura da cidade do Recife, à Fundação de Cultura e ao Secretário de Turismo, Felipe Carreiras. Queria repassar também o agradecimento da Igreja da Torre ao apoio do deputado Zé Maurício para as realizações das festividades deste ano. Por fim, e também, não muito importante, as pessoas que colaboraram ativamente neste processo de organização da festa. O amigo Everaldo Queiroz, diretor do Campo do Boerão, o diácono Teixeira da Igreja da Torre e a responsável pelo Parque Infantil, Sr. Ivaldo. Neste ano, tivemos muitas ações e principalmente fiscalizações nos bairros, observando serviços públicos ofertando a população mais carente de nossa cidade. Como resultado disto, protocolamos 254, 59 requerimentos, apresentamos 10 projetos de lei no plenário desta Casa, que, por falar nisto, gostaria de frisar, participei de todas as sessões legislativas, sem faltar nenhuma, do corrente ano, participei ainda neste primeiro ano de mandato da Comissão de Ética Parlamentar da Casa e também da Comissão Especial de Reforma da Câmara, que muito me alegra a expectativa de um concurso público premiando a meritrocacia. Muitas lutas ainda estão em batalha, só para citar algumas, como o recapeamento da Rua Secundino Carneiro, no qual foi tema de três discursos meus aqui neste plenário e que continua da mesma forma. Outra situação, como a volta da Farmácia Popular, a Unidade de Saúde da Emocicrause, que faz os cidadãos ficarem a longa distância de uma central de distribuição de remédio. Enfim, são várias situações e sei também que outras batalhas virão e estarei aqui aberto e pronto para ir junto às autoridades competentes cobrar soluções efetivas. por fim, queria deixar meus votos de confraternizações a todos os funcionários desta Casa Legislativa, ao pessoal da Guarda Municipal, às pessoas da Limpeza, os amigos do Legislativo e dos Anexo que prestam assistência aqui à sede e aos amigos vereadores. Queria dar boas festas e desejar uma reflexão neste final de ano. Uma reflexão neste final de ano. Contem comigo para fazer um 2014 ainda melhor. Muito obrigado, presidente e feliz ano novo para todos e a festa onde pôs sucesso. Vários cantores de primeira. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador André Regis. Presidente, pela ordem, eu fui citado. Cinco minutos. Eu fui citado. Pode dar, vereador. Vereador Jurandir, liberal, o senhor permite? Sr. Presidente, não, fica à vontade. Se quiser, ouvi-lo primeiro, eu falo depois. Não quero atrapalhar. Ele já está na tribuna. Permite? Bom, eu estava fora do... Primeiro lugar, boa tarde, eu, presidente, a todos. Enfim, eu vinha me dirigindo para cá quando me fizeram um comentário através do SMS a respeito das palavras de um querido amigo meu, Jurandir, liberal, em que ele nos dava parabéns pelo fato de que nós estávamos deixando a oposição e indo para a situação. Infelizmente, não tenho uma boa notícia a dar ao vereador Jurandir, liberal, porque eu quero que vocês anotem e me cobrem isso aqui, inclusive vocês aí da imprensa, todos vocês e quem está me ouvindo. Até o último dia que eu permanecer com esse mandato e nessa casa eu vou ser a oposição Jurandir. E pode me patrulhar, pode me patrulhar. Eu vou estar na oposição. Está certo? E não por qualquer tipo de maniqueísmo, não por qualquer tipo, Isabela, de má vontade e muito menos por personalismo. Pelo contrário, desejo que o prefeito vá bem, seja bom para a cidade, seja bom para o país. Não tem nenhum problema com isso. É porque é uma questão, André, de respeito ao meu eleitor. O meu eleitor, Cheira, me colocou na oposição e é lá o meu lugar. É de lá que eu posso criticamente ajudar a atual gestão. É de lá que eu tenho respeito e posso contribuir com a casa. Então, lá é o meu lugar e de lá eu não vou sair. Está certo? Quanto a isso, eu faço questão de dizer com humildade, não há soberba aqui. Está certo? Não há nenhum ar desafiador. Não há nada disso. Acho da maior importância o fato do governador Eduardo Campos vir para a oposição. É ele que veio para o nosso lado. Eu não fui para o governo Lula. Eu não fui para o governo Dilma. É o governador que veio para o lado de cá. Não. É preciso deixar claro isso. Agora, quero dizer que o papel do governador é importantíssimo e eu reconheço isso. o papel do governador é da maior importância, da maior transcendência para você derrotar exatamente o governo que o senhor Jurandir Liberal aqui representa e que eu respeito muitíssimo, não só a ele como o governo dele, mas que eu faço oposição. Então, que fique bem claro perante essa casa, presidente, essa minha posição, que é uma posição, digamos assim, com leveza, que é uma posição com alegria, que é uma posição com normalidade, não tem nada de mais, nada de extraordinário, nada de espetacular na minha posição. É apenas a posição de qualquer um de nós que tivesse que conviver com essa situação. Então, por isso, é que eu quero deixar bem claro a essa casa que, em respeito ao meu eleitor, permanecerei na minha posição de oposição. Está certo? Eu não sei se o vereador Jurandir Liberal, até o fim do mandato dele, vai permanecer na posição em que o eleitor dele o colocou. muito obrigado. O vereador André Redes, você tem cinco minutos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público, imprensa, a satisfação em vir aqui a essa tribuna para fazer um balanço deste nosso primeiro ano de mandato. A primeira observação é que o tempo voa. Outro dia, nós estávamos assumindo aqui e um ano já foi embora. com muita satisfação que eu posso fazer essa prestação de contas, indicando que já fizemos 320 fiscalizações nas escolas municipais e 76 fiscalizações nas nossas creches e semeis. Isso indica, vereador Wilton Brito, uma distância percorrida de mais de 10 mil quilômetros. percorremos o suficiente para ir ao Rio Branco, no Acre e ao Retorno. Produzimos mais de duas mil páginas de relatórios acerca de cada uma das escolas municipais do Recife e das creches. Todo esse material está disponível para todos, inclusive para a Prefeitura da cidade do Recife, para a gestão do Prefeito Geraldo Júlio. Criamos um site na internet onde é possível mapear todas as escolas. Qualquer escola e nesse período de inscrição de matrícula é possível o pai, a mãe e o responsável entrar na escola através do raio-x das escolas municipais e verificar as condições in loco de cada uma delas, líder Arlene Mariano. É um trabalho inclusive de utilidade pública. Espero que seja bem utilizado e já sei que essa ferramenta tem sido usada, vereador Almir Fernando. Defendemos aqui, nesta casa e obtivemos êxito contra a transferência da escola João Pernambuco da Secretaria de Educação para a Secretaria de Juventude e Qualificação Profissional. Defendemos aqui a Orquestra Sinfônica do Recife fazendo com que houvesse uma maior atenção acerca de seus problemas, o que resultou na mudança de maestro, o que resultou aqui na semana passada num reajuste para os seus integrantes, reajuste salarial. Defendemos aqui intransigentemente os nossos compromissos em campanha notadamente no sentido de defesa do contribuinte. Resistimos aos aumentos que aqui foram propostos em termos de carga tributária municipal. defendemos aqui e fomos contra a aprovação da lei do sigilo que cria uma figura esdrúxula de sigilo de classificação de informações de 25 anos para informações ultra secretas, 15 anos para informações secretas e 5 anos para informações reservadas. Lamentavelmente esta casa aprovou, mas resistimos e entramos com uma arguição de descumprimento de preceitos fundamentais no Supremo Tribunal Federal. A oposição teve esta determinação de impetrar a ação e a ação está pendente de julgamento sobre a relatoria do ministro Celso Mello. Resistimos aqui a cobrança em protesto e depois em via de cartório seguido de negativação do Serasa dos contribuintes, dos cidadãos que estivessem com débitos tributários ou não tributários com a Prefeitura da cidade do Recife. A nossa participação foi fundamental para que houvesse um recuo da Prefeitura da cidade do Recife e se não obtivemos uma vitória completa, pelo menos a Prefeitura teve a sensatez de estabelecer um limite mínimo para que houvesse a negativação do cidadão em cartório de protesto. Resistimos aqui a perda de autonomia desta Casa que lamentavelmente aconteceu ontem na abertura do veto, da votação do veto. São marcas deste nosso primeiro ano de mandato, mas as conquistas que nós tivemos eu gostaria de agradecer a todos que nos ajudaram, a todos aqueles que confiaram no trabalho e em especial a Casa que sempre se prontificou independentemente de posição de governo de oposição no sentido da defesa das grandes causas comuns notadamente na área da educação. Senhor presidente, muito obrigado. Senhores vereadores, vereadoras, obrigado. Vereador Almir Fernando. Pela ordem, senhor presidente. Vossa excelência tem cinco minutos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Gilvã Marinho, que é filho da Laíusa Moura, que é aqui do nosso cerimonial aqui da Casa. Foi não, o pedido de vossa excelência está deferida. Após o pronunciamento do vereador, a gente é feita. Boa tarde. Boa tarde, presidente José Valdo Lima, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todas e a todos presentes, a Hélida Vabeirá, que se encontra hoje aqui nessa sessão plenária, e a todas que se encontram. Boa tarde. Vereador André Regis, muito defensor da educação aqui no município, eu vi aqui repercutir uma ação importante na educação, não pelo governo municipal, mas por uma professora lá da escola Otávio de Miralins, no antigo Alta Foz, hoje Alto Nossa Senhora de Fátima, e hoje seu vereador vai ser lançado no Shopping Center do Rio Mar, Shopping Rio Mar, o livro Sem Pé, Sem Cabeça, que reúne 15 pontos, e mais um documentário de 40 minutos, lá no Rio Mar, aqui na cidade do Recife, de uma professora que reuniu os alunos naquela escola que eu citei aqui anteriormente, e conseguiu criar esse livro, e não foi uma coisa fácil para se conseguir criar esse livro, vereador Isabela de Rodão, para que a professora conseguisse, junto com os alunos, 31 alunos desta escola, lá na nossa de Fátima, ela teve que construir isso durante 3 anos, começou a ensinar esses alunos no segundo ano do ensino fundamental, e percebeu que aqueles alunos infelizmente não tinham condições de, não sabia ler nem escrever, e ela começou um trabalho contando histórias, brincando com as crianças, levando para museu, fazendo danças, músicas, tentando envolver as crianças para que elas não tivessem a importância da leitura e da escrita na escola. E a partir daí, no primeiro ano, ela conseguiu fazer que isso acontecesse, trazendo os alunos a se interessar pela leitura e pela escrita, e no segundo ano, dentro de um acordo com a escola, a própria escola, com a direção, que concordou em que ela pudesse continuar com aquela turma, porque efetivamente eu não teria condições, teria que mudar de professor, e ela solicitou da direção da escola que continuasse naquela turma, e no seu segundo ano, ela já conseguiu ali lançar o seu primeiro livro, Bichos, Bichinhos e Bichões, Pequenos Contos, lá na escola, e nesse terceiro ano, 2013, mais uma vez, com a aprovação da direção do professor Maurício, que é o diretor daquela escola lá em cima, da Otávio Meira Lins, construí este livro, que é o livro Sem Pé, Sem Cabeça, que eu disse aqui anteriormente, que reúne 15 contos, e hoje estará sendo lançado esse livro, lá no Shopping Rio Mar, que a professora Fabiana Barbosa conseguiu fazer esse feito na escola, então é importante a gente ver quando as pessoas se interessam, quando há efetivamente o interesse do professor, dos alunos, se consegue realmente construir uma educação de qualidade aqui na cidade do Recife, serve como exemplo essa tarefa dessa professora, junto com a direção dessa escola, que deu apoio para que isso acontecesse, e também, como eu disse aqui anteriormente, será lançado um documentário de 40 minutos de duração, dirigido por Patrícia Marinho, que o documentário diz assim, se faz um conto, e esse conto se fez com aulas, passeios, rodas de leituras e contações de história, para a gente ver a importância aqui no dia 20 de março mesmo, a gente lançou aqui um projeto de lei para valorizar o contador de história, que é comemorado aqui na cidade do Recife no dia 20 de março, então, foi visto que com essa tarefa, contando histórias, incentivando as crianças, se conseguiu fazer um livro numa escola do subúrbio de um alto, lá no Vasco da Gama, alto na história de Fátima, na escola Otávio de Meira Lins, e hoje, será com grande alegria que será lançado, como eu disse aqui, lá no shopping Rio Mar, aqui na nossa cidade, no teatro, esse livro, junto com esse documentário. Então é importante que o prefeito Geraldo Júlio, com o secretário da Educação, possa valorizar, incentivar e dar condições, como já tem dado, para que eles continuem fazendo esse tipo de trabalho, valorizando e resgatando a leitura, a escrita, que as crianças possam ter incentivo para continuar fazendo isso e que esse exemplo sirva para outras escolas, para outros professores construírem livros aqui na nossa cidade. Então, muito obrigado, Sr. Presidente. Atendendo ao pedido da vereadora, solicito aos vereadores que possam ficar de pé e fazermos silêncio em homenagem ao filho da Sra. Laíusa Moura Marinho, Sr. Gilvan Marinho. Obrigada. 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 das crianças e adolescentes desta cidade. Com registro. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, eu venho a essa tribuna hoje para benizar o governo Geraldo Júlio pelo envio a essa casa do projeto de lei que cria o Conselho em Defesa dos Direitos da População LGBT. Nós já temos uma série de conselhos funcionando com a participação da sociedade organizada, paritários, com a participação do Estado, mas faltava o Conselho em Defesa dos Direitos, em resumo, em Defesa da Liberdade e da Igualdade para a População LGBT. Por achar que esse projeto exige uma discussão mais aprofundada com a sociedade para que ele possa ser aprimorado, vereadora Aline Mariano, a quem de público registro o apoio sempre deu à causa LGBT. Nós requisitamos e esse plenário aprovou, requeremos uma audiência pública para o começo de fevereiro. E aí eu faço uma exortação para todos participarem, vamos chamar várias entidades de sociedade organizada, sociedade civil, a dita sociedade civil e acadêmicos, estudiosos da matéria, a UAB participará para que nós possamos, vereador Almey Fernando, que também tem sensibilidade para a matéria, nós possamos incrementar esse conselho. quero dizer também que em 2014, um dos pontos prioritários da nossa atuação vai ser botar em funcionamento, juntamente com o vereador Osmar Ricardo, que é o autor, eu sou apenas o autor coadjuvante, digamos assim, subscritor da Frente Parlamentar LGBT. Vamos botar em funcionamento, já temos várias ideias, várias propostas, concretas, inclusive, e quem quiser participar será uma honra. Já sei que o vereador, que o vereador Osmar Ricardo, claro, que é o autor e eu, estamos já na frente, mas era importante que ela seja forte, que ela se fortaleça, que ela se, que ela incremente suas ações. O ano passado, a Prefeitura investiu no orçamento de 2013, esse ano, aliás, o ano já está quase acabando, quase 100 mil reais para implementar políticas que ajudassem a população LGBT a ver seus direitos reconhecidos, respeitados, como diz o próprio Supremo Tribunal Federal, ou seja, o cumprimento da Constituição Federal que prevê o princípio da dignidade da pessoa humana e consagra a família homoassetiva como uma família igual à família heteroafetiva. Programas como as Quintas da Diversidade, um programa feito no bairro de Dois Unidos para fazer debates, palestras, capacitações, passar filmes com a temática LGBT, enfim, para ajudar a sensibilizar a população do Recife para a importância da causa LGBT é uma dessas ações. Outra ação feita junto aos taxistas, a campanha Recife sem preconceito. E outras ações, todas no sentido da inclusão, no sentido de tornar a GLOS, que é a gerência de livre orientação sexual da Prefeitura, um instrumento, uma instituição, uma instância, um órgão, um ato a receber também denúncias de violações de direitos humanos da população LGBT, denúncias de maus tratos, de torturas, de crimes que possam ser encaminhados com apoio da Prefeitura, ao Ministério Público e a instâncias como tais, de maneira que, em 2013, a Prefeitura avançou nisso. Mas, em 2014, ela vai avançar mais. Por quê? E aí, eu parabenizo o Executivo Municipal por isso, o orçamento municipal para 2014 prevê 3 milhões, mais de 3 milhões de reais para a área de direitos humanos. A área de direitos humanos, naturalmente, não é só a área LGBT. Tem a pessoa idosa, tem, evidentemente, o enfrentamento a questões decorrentes do racismo e etc. As pessoas com deficiência, mas tem sete eixos dentre 26 que compõem o leque de direitos humanos, sete eixos voltados para a população LGBT. Isso é importante. 350 mil com recrutos próprios e mais de 3 milhões que virão através de convênios. Claro que os 3 milhões e meio serão destinados à área LGBT, como eu disse aqui. Mas esses sete programas que visam trazer direitos iguais para a população LGBT, como a criação do Conselho que precisa ser estruturada e a criação do Centro de Referência que vai ser criado também com esse lançamento, merecerão nosso apoio e merecem nosso aplauso agora. O Centro de Referência vai ser uma instância para, sobretudo, dar acolhimento a cidadãos homossexuais vítimas de discriminações, agressões, humilhações. E outra coisa importante para terminar é a luta que nós procuraremos empreender aqui pela implementação da lei municipal que prevê que bares e restaurantes não podem discriminar ninguém, humilhar ninguém ou maltratar ninguém ou tratar diferentemente ninguém por causa da sua orientação sexual. Então eu parabenizo a gestão geral do Júlio por isso, por esse avanço também na área de direitos humanos e na defesa da sociedade mais livre e mais igualitária. Muito obrigado. Vereadora Michelle Collins, você tem cinco minutos. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, à mesa e a todos os presentes. Eu gostaria de começar a minha fala nessa tarde com o versículo da palavra de Deus como hoje praticamente nós já estamos em clima de despedida para o próximo ano e diz assim o que darei eu ao senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. Salmo 116 versículo 12 nós queremos eu sei que eu creio que todos aqui agradecer a Deus por ter concluído mais um ano estar concluindo com saúde a família em paz então nós temos motivos para agradecer a Deus principalmente porque nesse ano nós podemos aqui ser instrumento para abençoar muitas famílias muitas as famílias recifenses nós como parlamentares nós temos esse instrumento na nossa mão se nós soubermos utilizar bem e o nosso chamado a nossa vocação o porquê nós estarmos aqui nessa casa legislativa com certeza a cada dia nós seremos um canal de bênção para abençoar muitas vidas então eu quero começar agradecendo a Deus por esse ano e também pedindo que já no ano de 2014 ele possa estar também continuar conosco nos abençoando mas eu gostaria ainda de fazer um breve balanço nesse meu primeiro ano de mandato de 2013 no qual eu apresentei 1130 proposições sendo 48 projetos de lei ordinária 6 projetos de resolução uma emenda à lei orgânica e 1075 requerimentos instrumento o qual considero muito importante porque é uma forma de nós darmos conhecimento ao executivo das necessidades das comunidades as quais nós estamos diariamente junto com a população também já tem seis leis sancionadas duas aguardando a ser sancionada pelo prefeito e como eu tive 10.589 votos o meu mandato é pautado pelo povo recifense que depositou em mim a sua confiança então eu gostaria mais uma vez de agradecer aos meus eleitores também por ter acreditado no meu trabalho e por essa oportunidade de poder estar aqui hoje também prestando contas um pouco do que a gente tem feito e eu queria aproveitar a oportunidade também para agradecer a todos os vereadores pelo coleguismo dizer que eu tenho aprendido muito com vocês que vocês têm sido muito importantes para mim tem sido uma benção na minha vida eu sei que nós temos as nossas diferenças às vezes um pensa de um jeito outro pensa de outro mas nós somos seres humanos escolhidos por Deus para estar aqui nesse lugar representando o povo de Recife fazendo a diferença e aproveitar também pedir perdão se em algum momento eu não atendi as suas expectativas amém também gostaria de agradecer a todos os funcionários da casa a toda a imprensa interna e externa também que repercute o nosso trabalho a toda a equipe do meu gabinete a todos que têm contribuído e queria também dizer que eu tenho consciência e tenho dedicado meu mandato com ações e apresentado projetos importantes para a população sou uma militante combativa na luta incansável por uma cidade livre das drogas por isso eu sou uma representante desse segmento e também pela manutenção e fortalecimento dos valores familiares e vou continuar aqui defendendo esses valores esses princípios familiares às vezes dizendo assim doa quem doer mas eu não abro mão de estar aqui cumprindo esse meu chamado e agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui a todos os recifenses ao prefeito geral do julho para benizar sei que ele fez muito esse ano e ainda tem muito por fazer e dizer que no ano que vem nós vamos estar aqui para juntos continuarmos a fazer com que a nossa cidade cada vez mais possa crescer e para que a nossa Veneza brasileira seja reconhecida em todo o mundo como uma cidade maravilhosa para se viver muito obrigada a todos que Deus abençoe e uma boa tarde vereador Felipe Francisco Márcio senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras antes de mais nada eu gostaria aqui e agradecer a todos por esse ano que nós tivemos um ano de muitos avanços um ano de muitas conquistas e eu acho que essas conquistas vieram da união dos vereadores da união do prefeito junto conosco aqui a gente durante esse ano Gilberto Alves tivemos grandes avanços eu gostaria de destacar dois que eu considero emblemático na nossa casa que foi o projeto de ontem a aprovação do voto aberto que eu acho um grande avanço para a democracia do nosso país um grande marco gostaria de destacar aqui também a aprovação do plano de cargos e carreiras da guarda municipal esse projeto para a nossa população então eu acho que esta casa realmente desempenhou um grande papel no ano de 2013 gostaria aqui também de falar da alegria de ter participado do governo Geraldo Júlio um governo que ao longo deste ano trouxe grandes avanços tanto na área da saúde como na área da educação como na área da vigilância da segurança áreas que eu considero muito importantes na cidade do Recife e hoje venho a ser a tribuna para falar de um tema que considero tão importante quanto esse que é a mobilidade urbana vereador Almir Fernando ontem o prefeito Geraldo Júlio inaugurou a primeira faixa azul na capital pernambucana é um marco porque nunca havia tido uma faixa exclusiva para ônibus na cidade do Recife ela foi construída no bairro de Afogados e o equipamento traça de uma longa faixa de 1,6 km que tem por finalidade restrizir a passagem para ônibus possibilitando que os usuários de coletivo tenham maior mobilidade na nossa cidade o trecho a ser percorrido pela faixa ligará as avenidas Abdias de Carvalho a rua Doutor Adelino esse é o primeiro corredor dos seis que serão implantados na cidade até junho de 2014 a expectativa da gestão é implantar no final 60 km de faixa exclusiva além dessas ações senhores vereadores senhoras vereadores o prefeito Geraldo Júlio na última quarta-feira colocou acho que muitos dos senhores notaram 64 educadores que no início ficaram na avenida H Menor Magalhães vereador Marco Aurélio avenida H Menor Magalhães onde transitam 89 mil veículos por dia e a gente sabe das dificuldades que o trânsito gera e próximo ano o prefeito Geraldo Júlio terá trazido mais de 372 agentes educadores no nosso trânsito acho também uma intervenção muito importante mas não é só com infraestrutura e contratação de pessoal que a atual gestão está preocupada o prefeito Geraldo Júlio sensibilizado com o pleito dos agentes de trânsito da CTTU encaminhou como eu já havia dito o plano de cargos e carreiras desses profissionais que é um grande avanço e uma valorização muito grande dessas pessoas pessoas que trabalham honestamente e que estão sendo valorizadas pela gestão para concluir gostaria mais uma vez de desejar Feliz Natal a todos dizer que foi um ano mais uma vez de muita aprendizagem me sinto muito feliz e honrado de fazer parte da Casa José Mariano obrigado vereador Luiz Eustáquio presidente o regimento disse que 15 e 30 o V. Excelente já passou o tempo mas eu queria pela ordem é só para dar dar uma informação ao vereador Felipe Francimar porque ele nunca viu uma faixa aqui exclusiva em Recife eu queria apresentar a Avenida Caxangá e outros que são exclusivos boa viagem era aquele trecho que era do Pina então eu queria só apresentar talvez pela cor pela cor azul ele não tinha visto mas era exclusivo eu acho que o vereador jurado e liberal não entendeu a parte verbal do pronunciamento vereador jurado e liberal nós na realidade nós na realidade estendemos um pouco o horário porque a sessão começou uns 15 minutos praticamente atrasado e alguns vereadores sensibilizados pelo final do ano aí queria dar suas mensagens então a mesa resolveu prolongar um pouco uns 10 a 15 minutos do horário para que todos pudessem falar certo? eu gostaria de convidar o vereador Augusto Carreiras para que possa assumir aqui a a secretaria para que a gente possamos dar continuidade à ordem do dia ou assumir em discussão prolongamento do expediente prolongamento do expediente discussão única do requerimento 88-38-2013 de autoria da vereadora Aline Mariano em discussão encerrada discussão os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria peço ao segundo secretário que verifique nesse momento a lista de presença dos senhores vereadores em plenário senhor presidente temos registrado a presença de 33 vereadores portanto a número suficiente para deliberar sobre a ordem do dia ordem do dia ordem do dia discussão única dos requerimentos 87-97-87-98-87-99-88-00-88-00-2013 todos de autoria do vereador Alfredo Santana em discussão encerrada discussão os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovadas as matérias discussão única dos requerimentos 88-01 88-02 88-03 88-04 88-05 88-06 88-07 88-08 88-09 88-10 88-11 88-12-2013 todos de autoria do vereador Aerto Luna em discussão encerrada a discussão os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovadas as matérias discussão única dos requerimentos 88-13 88-14 88-15 88-16 88-17 88-18 88-19 88-20 88-21 88-22 88-23 88-24 88-46 88-47 88-48 88-49 88-50 88-51 88-52 88-53 88-54 e 88-55-2013 todos de autoria da vereadora Michelle Collins em discussão em discussão encerrada a discussão os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovadas as matérias discussão única dos requerimentos 88-25 88-26 88-27 88-28 88-29 88-30 88-31 88-32 88-33 de autoria de autoria do vereador Felipe Francis Mar em discussão encerrada a discussão os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria discussão única dos requerimentos 88-34 e 88-35 de autoria do vereador Erivaldo da Silva em discussão encerrada a discussão os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria discussão única dos requerimentos eu pela ordem pois não vereador nós vamos entrar agora na pauta de todos os projetos que tem coro qualificado eu queria propor vossa excelência depois da leitura e terminada o faz de discussão quando entrasse na votação fizesse em bloco porque dois de segunda discussão porque eu acho que não vai ter ninguém contrário eu mesmo que votei contrário ontem mas na segunda discussão eu vou votar favorável a todos discussão única do requerimento 88-36 de 2030 autoria do vereador Felipe Francis Mar em discussão encerrada a discussão os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria discussão única do requerimento 88-37-2013 autoria da vereadora Aline Mariano em discussão encerrada a discussão os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria discussão única do requerimento 88-40-2013 autoria do vereador Heriberto Rafael em discussão encerrada a discussão os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria discussão única dos requerimentos 88-41 88-42 88-43 88-44 88-45 88-56 88-57 em discussão em discussão encerrada a discussão os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria discussão única dos requerimentos 88-60 88-61 88-62 88-63 de 2013 todos de autoria do vereador Aline Fernando em discussão encerrada a discussão os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria discussão única dos requerimentos 88-64 88-65 88-66 88-67 88-68 88-69 2013 todos de autoria do vereador Antônio Luiz Neto em discussão não havendo oradores inscritos encerrada a discussão os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovadas as matérias discussão única dos requerimentos 88-72 88-73 88-74 88-75 88-76 88-77 88-78 2013 todos de autoria do vereador Estéfa do Menudo em discussão encerrada a discussão os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria discussão única dos requerimentos 88-79 88-83 2003 todos de autoria do vereador Almir Fernando em discussão encerrada a discussão os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria discussão única dos requerimentos 88-81 2003 autoria do vereador Aderaldo Pinto em discussão encerrada a discussão os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria discussão única dos requerimentos 88-82 2003 autoria do vereador Jair Nascora em discussão encerrada a discussão os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria discussão única dos requerimentos 88-83 88-84 88-85 2013 todos de autoria do vereador Almir Fernando em discussão encerrada a discussão os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria segunda discussão maioria absoluta dos pareceres nove há um questionamento sobre a mesa formulado pelo vereador Carlos Guedes e eu consulto a liderança da oposição e do governo a respeito de votar em bloco todos os projetos constantes da pauta que são de segunda discussão que são os projetos referentes todos que estão em segunda discussão sim senhor presidente nós concordamos sim presidente será feita a leitura dos projetos para se colocar em discussão em votação em bloco os projetos que constam da pauta em segunda discussão segunda discussão maior absoluto dos pareceres 948 e 947 das comissões de legislação de justiça e de meio ambiente transporte e trânsito opinando pela aprovação do projeto de lei de 156 de 2013 de autoria do chefe do poder executivo segunda discussão maior absoluta dos pareceres 949 e 946 das comissões de legislação e justiça e de finança e orçamento opinando pela aprovação do projeto de lei de 65 de 2013 de autoria do chefe do poder executivo segunda discussão maior absoluta dos pareceres de 950 de 2013 da comissão de legislação e justiça em conjunto com a comissão de finança e orçamento opinando pela aprovação do projeto de lei de número 62 de autoria do chefe do poder executivo segunda discussão maior absoluta do parecer 950 e 2013 da comissão de legislação e justiça em conjunto com a comissão de finança e orçamento opinando pela aprovação do projeto de lei número 54 de 2013 de autoria do chefe do poder executivo segunda discussão maior absoluta do parecer C952, de 2013, da Comissão de Legislação e Justiça, em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei nº 69 e autoria do chefe do Poder Executivo. Tento a leitura, Sr. Presidente. Em discussão, encerrada a discussão, solicito ao líder do governo e ao líder da oposição para fazer um encaminhamento a respeito da votação dos projetos. Caminho, voto sim, Sr. Presidente. Aperta o pneu eletrônico para votação, Srs. Vereadores. Aperta o pneu eletrônico para votação. O senador Aderaldo Pinto. Presidente, estou querendo votar aqui. Encerrar a votação. Peço ao primeiro secretário para proclamar o resultado. Sr. Presidente, temos 30 votos, sim, e nenhum voto, não. Aprovadas matérias. Primeira discussão, maior e absoluta do parecer 956 de 2013 da Comissão de Legislação e Justiça, em conjunto com as Comissões de Finanças e Orçamento, Meio Ambiente, Transporte e Trânsito e de Obras de Planejamento Urbano, opinando pela aprovação do substitutivo das comissões ao projeto de lei nº 12 de 2012 e autoriza o chefe do Poder Executivo, que institui o alvará de localização e funcionamento condicionado e o definitivo e das outras providências. Em discussão, para discutir, Sr. Presidente. Vereador Raul Júgma, alguém mais quer discutir a matéria? Vereador Raul Júgma, Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores aqui presentes, nós estamos encerrando o ano, seguramente, pelo menos ao meu juízo, com a votação de uma matéria que, de todas que nós votamos aqui durante o ano, talvez a que tenha maior impacto sobre o ordenamento da nossa capital, da cidade do Recife. Porque a questão dos alvarás é, no que diz respeito à regularidade da cidade, algo que alcança os 90% dos imóveis que hoje existem e estão em funcionamento. Portanto, uma nova lei dos alvarás tem praticamente impacto em todos os mais de 500 mil imóveis que nós temos na cidade do Recife. Por isso mesmo, é que nós lamentamos o fato de que não tivemos uma audiência pública para discutir a matéria, o que se fazia extremamente necessário. Um tema como esse era um tema para ser maturado e discutido, talvez para além de uma audiência pública. Entretanto, o Executivo, que fez uma série de consultas, não nos deu tempo. Nós, inclusive, eu e o vereador Romerinho Jatobá, tínhamos acertado para amanhã a realização, Eurico, de uma audiência pública para discutir a lei dos alvarás. Entretanto, por óbvio, André, por perda de objetos, não há mais o que discutir amanhã. Então, nós iniciamos, Almir, uma série de gestões junto ao Executivo, de um lado, fazendo ver o nosso desconforto de ver uma lei com essa amplitude, com esse impacto, com essa significação, sem que se pusesse a debater, sem que o processo legislativo pudesse ser observado. Como dizia, Preciso. Entretanto, o secretário João Braga, ele sempre nos fazia ver que este é um problema que se arrastava e que trazia, Jairo, problemas, evidentemente, sem conta, para a cidade, como também para o próprio Executivo. e aduzia, e eu quero chamar a atenção de todos, que já no início do ano, está vindo uma lei sobre regularização e que isso levará adiante esse debate que nós iniciamos com a lei dos alvarás. Pois bem, nós, então, solicitamos uma reunião com o secretário Braga e tivemos uma ampla discussão coordenada e dirigida pelo presidente da Comissão de Legislação e Justiça, vereador Aerto Luna. E nós pudemos, em que pese não ser a condição ideal, volto a dizer, para um debate de uma legislação como essa, nós conseguimos realmente introduzir. E aqui fica o exemplo de que a participação legislativa da oposição e do governo, ela contribui para o aprimoramento da lei. E vou citar aqui alguns casos, presidente, em que nós conseguimos, acredito eu, sensível aprimoramento dessa legislação tão importante. Em primeiro lugar, eu pediria atenção de todos, Jaime, porque há uma mudança conceitual nessa legislação. Ela é muito ousada, é preciso reconhecer. Por que é que, em grande medida, essa legislação, Osmar, ela inova? Pelo seguinte, até aqui, quando você dava o alvará de funcionamento, você relacionava a titularidade à propriedade do imóvel ou do terreno. Ora, como grande parte da população não tem residentes, não tem ou um ou outro desses dois diplomas, o que é que acontecia? O alvará, ele ficava preso a esses aspectos fundiários ou imobiliários e não era concedido. E, ao não ser concedido, Jaime, levava a que a cidade praticamente inteira ficasse irregular e, obviamente, isso representando o problema de toda a ordem para a cidade e para a própria prefeitura. agora foi feita uma separação e chama atenção mais uma vez para isso. Para obter o alvará de funcionamento, não é mais necessário, André, você ter a titularidade, a regularidade do imóvel ou da edificação ou da edificação. Agora, os princípios e as diretrizes que regem a herto, a concessão do alvará, estão dissociados da edificação do imóvel ou do terreno. com isso se espera ao lado da publicidade, ou seja, colocar toda e qualquer concessão de alvará, como também a não concessão, seja ele condicional, como é dito hoje, provisório, ou seja, definitivo, na internet, que se gere um movimento, correto, Gilberto, para que você tenha uma pressão pela regularização. Então, esse é o conceito. É um conceito ousado, é um conceito que nós acolhemos, eu acho que ele deve propiciar a aceleração da concessão dos alvarás, seja, Osmar, condicional, seja definitivo, agora, evidentemente, será um grande teste. Se esse era o conceito, se essa era a noção, Jaime, então, onde é que nós aqui contribuímos todos, tanto o governo como a oposição, para aprimorar? Em alguns aspectos. Por exemplo, no caso específico que não existia a necessidade do laudo técnico para edificações abaixo de 80 metros quadrados. Depois de uma discussão, o que foi amplamente reconhecido pelo próprio secretário Braga, se suprimiu isto, porque isso poderia significar uma responsabilização desnecessária para a própria prefeitura. Outro avanço que também foi aqui obtido diz respeito à necessidade de que você, no caso de atividades de potencial impacto, não é, de perturbação, de distúrbios, etc, etc, ou de incômodo, melhor dizendo, que é a PGI, e que tinha, de certa forma, sido bastante afrouxado os seus critérios, eles foram novamente incorporados, como também, no que diz respeito para as áreas de proteção, unidades de proteção para determinados tipos de identificação, que antes não contavam com um conjunto de exigências que eram necessárias e que, inclusive, faziam parte da legislação estadual e federal, e que também foi devidamente incorporado. Mas eu quero ouvir, não vou me prolongar, eu quero ouvir porque tem tal pleia de brilhantes oradores e vereadores nos aguardando, que eu faço questão de ouvi-los. Antes, apenas quero dizer logo, dizer logo, que talvez, André, Gilberto e Priscila, a mais importante das mudanças introduzidas, e foi consensual, é de que essa legislação, presidente, ela será revisada no segundo semestre de 2014. Ou seja, esta Casa terá oportunidade, por acordo, em audiência pública, em agosto de 2014, receber um relatório da Secretaria de Mobilidade a respeito do funcionamento da nova legislação e a oportunidade de rever os fundamentos como também o propósito e os dispositivos da Lei de Alvará. Então, eu diria que este acordo, em particular, Priscila, ele nos resguarda, não é, presidente Aerto, para que a gente possa, vendo o resultado dessa nova legislação, que será revisada para o ano, tomar as medidas, evidentemente, discutindo e a receber o relatório do próprio Executivo. ouço com prazer agora ela, que é uma das mais brilhantes e completas vereadoras que nós temos aqui nessa Casa, a minha querida Priscila Calcio. Por favor. Vereador Raul Júgui, essa discussão, esse debate, começou com todos nós muito preocupados. Bem lembrado. E, principalmente, Vossa Excelência, enfim, um conjunto de vereadores muito preocupados por conta da carência de debate e do assodamento da gestão em aprovar essa matéria, essa lei que tem grandes qualidades. E eu acho que Vossa Excelência colocou muito bem aí quando afirma que esta nova legislação, ela inverte, ela muda completamente a lógica da concessão de Alvará na cidade do Recife, criando um compartilhamento, uma divisão de responsabilidades muito mais justa entre poder público e a sociedade, especificamente, o proprietário do estabelecimento, enfim, aquele que procura o Alvará de funcionamento, porque isso é uma coisa muito séria. E depois que acontecem os problemas, não adianta dizer o poder público me concedeu um Alvará de funcionamento, quando, na verdade, muitas vezes as consequências são irremediáveis. Então, essa, e aí vai precisar se criar uma nova cultura, tanto na administração pública, quanto principalmente na sociedade, dessa nova responsabilidade, dessa nova forma de encarar a concessão de Alvará e a manutenção desse Alvará. Esse é o ponto positivo. Mas o porquê da nossa preocupação, Vossa Excelência disse, eu poderia até ser dispensada de comentar, mas eu acho que devo fazer isso até como prevenção para outros casos. Existia, como eu falei, um assodamento muito grande do governo para que isso fosse aprovado logo, visto a situação que a cidade se encontra. É compreensível esse sentimento e é compreensível principalmente esse sentimento de um secretário à frente da pasta que tem o perfil como secretário João Braga que é um perfil de uma pessoa proativa e de quem faz com que as coisas aconteçam ou procura isso. E esse instrumento era importante para ele e para a cidade. Acontece que invariavelmente todas as vezes que uma matéria chegou nesta casa e que não foi debatida e que não foi amplamente discutida com o conjunto de vereadores oposição e governo invariavelmente deu errado. e todas as vezes que isso que essa discussão aconteceu nós diminuímos muito a probabilidade de erro não que o erro não aconteça ele acontece claro que acontece mas a diminuição dessa probabilidade ela é realmente relevante relevante tanto é que com três horas e meia mais ou menos de discussão hoje nós conseguimos melhorar e muito o conjunto de vereadores conseguiu melhorar e muito a proposta porque eu estou fazendo esse registro porque não são poucas as vezes que nós aqui quando chega um a um projeto de lei nós reclamamos pela celeridade do processo de que as coisas precisam ser mais amadurecidas invariavelmente infelizmente nós somos acusados de querer atrapalhar o processo quando na verdade esse não é um sentimento só da oposição mas de vários vereadores de toda a casa de toda a casa então fica o registro e fica o apelo para que se tenha cuidado e para que isso não se repita porque quem perde não é a oposição quem perde não é o governo porque precisou de mais 15, 20, 30 dias para aprovar uma matéria quem perde na verdade é a população da cidade do Recife é o cidadão recifense porque acaba com uma uma legislação que não faz juiz aos qualidades do serviço que o cidadão merece vereadora me permita dizer que a senhora traduziu bem melhor do que eu o espírito da lei e também da minha integral concordância a respeito de quando você e eu chamaria atenção Aline quando você observa todo o devido processo legislativo o resultado é sempre muito melhor quando você atropela você tem cenas como nós tivemos aqui na semana passada mas quando você chama para convergência e todos aqui tem responsabilidade está aí o produto nós temos um produto convergente nós temos um produto que foi aprimorado que já vinha com boas intenções e com boas propostas mas que teve escoimado alguns dos seus defeitos ouço com prazer o nosso ombudsman ex-presidente do OAB estimado querido amigo já me afora meu caro amigo Raul Jungmann competente vereador dessa cidade eu quero corroborar as palavras ditas por excelência pela vereadora Priscila Krause colocando sobre outro viés invariavelmente quando a oposição se senta com a situação ou seja os 39 vereadores se debruçam com espíritos desarmados procurando fazer o melhor mesmo com pouco tempo eu reconheço o apelo da vereadora Priscila Krause como legítimo e oportuno dá certo as coisas andam para melhor e a gente vai produzir essa é uma prova em contexto que a gente vai produzir uma lei boa para a cidade uma lei avançada como vossa excelência muito bem como sempre pontuou e eu lembro aqui é o que está na última revista é a capa da época a época dessa semana traz a máfia dos alvarais uma matéria sobre a máfia dos alvarais esse projeto vai inibir uma fonte de corrupção que era que vem da produção ou da confecção ou da expedição ou da emissão de alvarais num sistema mal normatizado ou alvarais inefetivos ineficazes e permeados ou não com muita corrupção então esse aspecto que vossa excelência ressaltou da transparência é fundamental dentre outros aspectos que o vereador Raul Jung abordou sempre muito bem aqui para evitar a corrupção para diminuir a corrupção nessa seara e isso é importante porque é um passo na luta grande contra a corrupção muito obrigado vereador muito obrigado pelas suas generosas palavras vou fazer um comentáriozinho ao final mas eu faço questão de ouvir a minha querida estimada líder que está sempre tão elegante aqui como no dia de hoje por favor vereador vereador Raul Jung eu quero parabenizar vossa excelência vossa excelência desde o primeiro momento mostrou muita disposição especialmente em conversar com quem mais interessa que é com essa população que espera de fato que os alvarais seja algo amplamente discutido e vossa excelência tomou esse cuidado quando sugeriu uma audiência pública tenho certeza que as audiências públicas elas são um dos melhores instrumentos de trabalho desta casa que é uma oportunidade para aperfeiçoar os projetos também então vossa excelência soube na hora certa fazer com que o governo pudesse ouvir a contribuição não só da oposição mas de todos os vereadores que apresentaram as suas amendas então minha fala é no sentido de parabenizar vossa excelência tenho certeza dos avanços que vossa excelência conseguiu assim com os outros vereadores que também fizeram as sugestões de forma que desta maneira eu me sinto mais tranquila de votar na matéria do poder executivo parabéns e não tenha dúvidas que será uma grande discussão especialmente com quem mais se interessa por as questões relacionadas aos alvarais muito obrigado presidente para concluir se me permite eu queria dizer que a Jaime que você está coberto de razão quando oposição e governo sentam para discutir a gente sai melhor mas queria lhe dizer a oposição teve que forçar esse diálogo dá certo é verdade que o secretário Braga se dispôs a vir e com espírito aberto e por isso muito contribuiu não tem a menor sombra de dúvida o que eu faço questão de dizer é que a gente não precisa ter medo digamos assim ou receio do debate porque é uma tal carga de responsabilidade Jaime que ele se refletiu em todo o processo agora eu quero dizer que a gente passa a ter um processo mais transparente quero chamar a atenção da imprensa que esse projeto tem um enorme impacto sobre o futuro e o presente da cidade mas ao me despedir eu queria aqui fazer algumas observações distribuir digamos assim alguns reconhecimentos em primeiro lugar o presidente da comissão Aerto Luna que foi mais uma vez nenhuma novidade presidente basta dizer isso presidiu coordenou abriu espaço nos ouviu foi simplesmente como sempre tem sido um presidente que a gente se orgulha na comissão de legislação e justiça é preciso também aqui reconhecer o papel do líder do governo que evidentemente pressionado para poder entregar o resultado mas que também teve desta vez se reconheça a disposição de procurar fazer o diálogo e aí está a resposta quando a gente abre para o processo legislativo o resultado é melhor dizer também do papel desempenhado pelo vereador Romerinho Jatobá que também nos ajudou nesse debate o André Ferreira que participou conosco o Felipe Francis Mar também não sei se esqueci alguém fundamental a presença de Priscila e do assessoria pela sua competência pela sua disposição de trabalho e obviamente se esqueci alguém peço aqui desculpas mas eu acho que a gente conseguiu o líder de fato está aqui o resultado uma votação tranquila uma votação harmônica uma votação que melhorou o resultado o que só quer dizer e com isso me despeço presidente realmente vou me despedir então por favor é aquilo que eu digo sempre respeitar o ciclo legislativo Maguari respeitar o processo legislativo não é perda é conquista ninguém faz oposição por oposição ninguém faz para ser contra a cidade o que se quer é exatamente o cumprimento Luiz Eustáquio do processo legislativo que no fundo é resguardar a casa senhor presidente muitíssimo obrigado e vamos à votação mandamos por encerrada a discussão e peço ao departamento legislativo que abra o painel eletrônico e solicito aos líderes do governo da oposição para o encaminhamento da votação indicar o voto sim senhor presidente como vota a oposição vereadora Aline Mariano sim presidente está aberto o painel para ver eu informo aos senhores vereadores que após essa votação vamos encerrar a presente sessão conforme acordo das lideranças para cinco minutos posterior convocar a sessão extraordinária para a votação em segunda discussão desta matéria bem como os pareceres de redação das matérias votadas hoje portanto solicito aos senhores vereadores que permaneçam em suas respectivas bancadas vereador Edilberto Rafael vereador Amaro Cipriano Maguari vereador Henrique Leite como vota a vossa excelência vereador me permite um pela ordem rapidíssimo pois não vereador eu esqueci o nome do vereador Jurandir Liberal ele foi fundamental para contribuir para a melhoria da lei faço questão apesar de ele aqui dirigir algumas observações respondidas faço questão de reconhecer o papel dele foi fundamental também vossa excelência também deixou de citar minhas nove emendas ao projeto vossa excelência tem toda a razão e faço aqui o reconhecimento então peço a todos que incluam na lista daqueles que contribuíram e com grande contribuição o nosso secretário-geral está de parabéns também pelo trabalho feito e me desculpe mais uma vez vamos encerrar a votação nenhum vereador mais apto a votar solicito ao primeiro secretário que pronuncie o resultado da votação portanto aprovada a matéria de primeira discussão conforme dito anteriormente em virtude de acordo de liderança declaro encerrada a presente sessão convocando sessão extraordinária para votar as matérias constantes da pauta para daqui a dois minutos declaro encerrada a presente sessão pela vontade do povo declaro aberta a sessão extraordinária solicito aos senhores vereadores que façam o registro da presença em plenário enquanto isso solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da sessão anterior da ata da sessão anterior ata da 55ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura realizada no dia 17 de dezembro de 2013 sob a presidência do senhor vereador Jadevaldo Lima aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2013 às 17 horas e 40 minutos na sala de negromoto na sala das canções da terra da casa Mariano cita a rua Princesa Isabela número 410 no bairro da Boa Vista na cidade do Recife capital do estado de Pernambuco reuniço a câmara municipal do Recife sob a presença do senhor vereador Jadevaldo Lima ocupar as primeiras chegando o secretário de 30 os vereadores Almin Fernando e o vereador e as demais presenças dos demais vereadores membros desse poder foram discutidos os requerimentos aprovados os requerimentos números 87, 97 87, 98 87, 99 88, 24 88, 23 88, 30 88, 31 88, 32 foi votado em segunda discussão de maioria absoluta os pareceres 948, 947 949, 946 950 951 952 todos pareceres de projetos enviados do Poder Executivo foi votado também em primeira discussão de maioria absoluta por parecer 956 de 2013 do Poder Executivo não havendo mais nada a tratar o senhor presidente encerrou a presente sessão na qual foi lavrada a presente ata que depois de linda e aprovada essa ata vai assinada por quem é de direito feito a leitura da ata senhor presidente em discussão a ata encerrada a discussão os vereadores concordam permaneçam como estão aprovada a matéria os tratados de sessão extraordinária e por acordo de líderes está dispensado o tempo do pequeno expediente peço ao primeiro secretário que faça a leitura do registro de presença dos senhores vereadores em plenário temos 25 vereadores presentes senhor presidente a número suficiente para deliberar sobre a matéria constante da pauta sendo assim solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia segundo a discussão maior e absoluta do parecer 956 de 2013 da comissão de legislação e justiça em conjunto com as comissões de finanças e orçamento meio ambiente transporte e trânsito de obras e planejamento urbano opinando pela aprovação do substitutivo das comissões de projeto de lei de número 12 de 2012 de autoria do chefe do Poder Executivo em discussão encerrada a discussão os vereadores que concluem vamos pedir ao líder do governo e da oposição para encaminhamento da votação passo que eu peço que a mesa abra o painel eletrônico do sistema de votação encaminho um voto sim senhor presidente como vota a oposição o vereador Aline Mariano sim presidente o sistema está aberto para a votação dos senhores vereadores vota a oposição e da oposição o sumprimento e o princípio vão para o vencer e o contrário edição e o O vereador Jura de Liberal, o vereador Marco de Bria, o vereador Henrique Leite, o vereador Edivaldo, o vereador André Regis, o vereador Carlos Gueiras, o vereador Henrique Leite, o voto da Vossa Excelência. Obrigado. Encerrar a votação. Está encerrada a votação. Peço ao primeiro secretário para a leitura do resultado. Se apresentamos resultado 28 votos sim e nenhum voto não. Aprovada a matéria. Matéria extrapauta sob a mesa, constante dos pareceres de redação referentes a toda a matéria apreciada hoje na sessão ordinária e na sessão extraordinária. Eu pergunto aos senhores vereadores se há objeção com relação à votação dessas matérias em bloco. Tudo bem, senhor presidente. Não havendo objeção, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria para a posterior votação. Parecer número 953 de 2013 ao projeto de lei número 56 de 2013 do Poder Executivo. Parecer 954 de 2013 ao projeto de lei número 65 de 2013 do Poder Executivo. Parecer 955 de 2013 ao projeto de lei número 62 do Poder Executivo. Parecer 957 de 2013 ao projeto de lei número 69 de 2013 da Autoria do Poder Executivo. Parecer 958 de 2013 ao projeto de lei número 54 de 2013 da Autoria do Poder Executivo. Parecer 959 de 2013 da Comissão de Redação ao projeto de lei número 12 de 2012 da Autoria do Poder Executivo. Feito a leitura dos pareceres, senhor presidente. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovadas as matérias. Comunico aos senhores vereadores que também conforme acordo de liderança, por se tratar da última sessão ordinária constante da ordem do dia, estão inscritos para falar o líder da oposição e o líder do governo. Embora no grande expediente, mas conforme combinado entre todos, não haverá uma parte referente ao pronunciamento de cada um que apresentará o balanço, tanto da oposição como do governo, nesse período. Queria convidar a vereadora Aline Mariano, líder da oposição, para fazer uso da palavra na tribuna desta casa. Gostaria de comunicar aos vereadores, todos os vereadores aqui presentes, que amanhã, às 15 horas, vai se dar início aqui à solenidade da entrega do prêmio. Fernando Figueira, do prêmio de saúde, e que todos os vereadores possam estar presentes aqui para entregar as devidas homenagens aos médicos, às pessoas, às autoridades que vocês nomearam para receber esse prêmio. Então, amanhã, às 15 horas, sem falta, todos os presentes. Senhor presidente, colegas vereadores, começam a serem apresentados os balanços referentes ao ano que se encerra. É o momento de fazer uma reflexão e uma análise crítica do que representou o ano de 2013 para a cidade do Recife. Embora composta apenas por quatro vereadores, o vice-líder da oposição, vereador Raul Zugman, vereador André Regis, vereadora Priscila Krause e o Anso Florencio, que também deu aqui a sua contribuição, e eu, quero agradecer, aproveitar para agradecer de público, o companheirismo, a motivação e o apoio que essa bancada tem nos dado. Tem sido eficiente, a oposição tem sido eficiente em produzir relatórios e levantamentos detalhados sobre as áreas que precisam de cuidados e atenção especial do governo municipal. Cada uma das vezes que nos propomos a fazer críticas, tivemos o cuidado de fazê-las com base em estudos cuidadosos e fiscalizações em loco. E é por termos exercido uma oposição responsável e atuante que nos sentimos à vontade para apresentar nosso balanço em contraponto ao balanço apresentado pelo prefeito Geraldo Júlio. Diante de tudo que foi prometido e de todas as expectativas geradas ao povo do Recifense, o resultado ao qual temos acesso hoje ainda é muito e simpiente. O prefeito Geraldo Júlio, que segundo as suas ações de marketing, tanto fez por Pernambuco, ainda não conseguiu imprimir o ritmo esperado ao crescimento do Recife. As ações que vemos no Recife hoje são, em sua maioria, ligadas ao resgate da autoestima dos recifenses. São necessárias, mas são superficiais. É preciso avançar com ações afetivas, senhores vereadores. Tão importante, o prefeito alega que vem cumprindo o programa de governo, mas em uma análise mais atenta do programa registrado em cartório pela gestão, vemos que muitos pontos estão pendentes ou em um ritmo lento. Um desses pontos é a educação, vereador André Regis, que não apresentou avanços de alto impacto. Embora o prefeito Geraldo Júlio tenha apontado o tema como propulsor da redução da pobreza extrema, não entendemos o motivo que levou o prefeito a recusar a proposta da oposição de estabelecer como meta a ampliação de 4,1 para médias 6 no IDEB. Faltou ousadia nas metas, faltou ousadia nas ações empreendidas até agora, a cidade tem a obrigação de melhorar os indicadores para não permanecer no ranking como a pior capital do Nordeste no IDEB. O Recife ainda não apresentou avanços significativos, vereador Raul Júgman, na área de saúde. Além da requalificação do sistema, é necessário a contratação de novos profissionais. Construir novas unidades e ampliar a rede é importante, mas é preciso também estruturar a rede que já existe, garantir infraestrutura adequada, atendimento eficiente e acesso aos medicamentos. Outro ponto que não apresentou avanços, o que nos deixa bastante preocupados, vereadora Priscila Krause, é a questão da mobilidade. O prefeito afirma que usuários de transporte público e motorista que circulam em áreas como Nova Descoberta, Água Fria e Boa Viagem, deixaram de passar 40 minutos em determinados pontos para passar 5 minutos apenas. Mas não é isso que o dia a dia da cidade nos diz. A realidade é que as 18 mudanças no trânsito do Recife propagadas pela gestão não tiveram grande impacto, porque o problema da mobilidade é muito mais complexo do que mudanças pontuais. E até o momento, não tivemos ações mais elaboradas. O governo municipal sequer finalizou o plano de mobilidade, que foi retirado da Câmara no início do ano para um aperfeiçoamento e adaptações e não foi representado. Queremos saber se existem estudos concluídos sobre o tema e se esses estudos existem e a mobilidade é uma das prioridades desta gestão, por que o plano não voltou a esta casa legislativa? Em entrevista à imprensa publicada no último final de semana, o prefeito foi questionado sobre o plano. Sua resposta foi não temos ansiedade com o envio nem com a data. Essa afirmação, senhores vereadores, nos deixou preocupados. A gestão talvez não esteja ansiosa, mas o Recifense está. O Recifense já esperou o tempo demais e a mobilidade do município não vai ter melhoras significativas se um planejamento sério e detalhado de cunho intersetorial que seja finalizado e tenha ações iniciadas em caráter de urgência, a cidade continuará travada, senhores vereadores. A CTTU, que o prefeito afirma ter estruturado, ainda enfrenta sérios problemas. Segundo informações do próprio órgão, repassadas durante a audiência pública realizada pela oposição, a CTTU ainda conta com um número insuficiente de profissionais e agentes de trânsito. É preciso assegurar equipamentos e veículos para a execução do trabalho dos profissionais do órgão. A CTTU, na nossa visão, deve deixar, senhores vereadores, de ser um braço operacional para ser uma autarquia municipal e defenderemos esta bandeira. O passe-livre, outra promessa de campanha da gestão e a melhoria na qualidade e priorização do transporte público, não tem previsão de implantação, apesar dos protestos e da forte pressão popular. Trabalhar por você, trabalhar por você, como promete a gestão, não é criar uma ciclofaixa móvel para atender os ciclistas de finais de semana. é garantir ciclofaixas e ciclovias permanentes para que tanto o ciclista de fim de semana quanto o trabalhador que usa a bicicleta como meio de transporte todos os dias da semana possam usufruir desse espaço. O que percebemos neste ano foi a realizações de ações pontuais. Foi assim com a implementação de ações culturais no Recife Antigo e com a implantação das ciclofaixas móveis. Mas falta o Recife Real. Este Recife ainda não mudou. Dentro do relatório apresentado ao gestor pela oposição acerca de obras inacabadas, a habitação tem sido um dos maiores entrados deste primeiro ano. Embora a média histórica de entrega de habitacionais reconhecidas pelo atual prefeito, seja de 300 a 1.000 unidades por ano, no primeiro ano da gestão socialista nada foi entregue. Todas as obras em andamento estão atrasadas e apresentam contratos aditivos que alteram os valores iniciais previstos gerando novos gastos. O prefeito afirma em sua propaganda institucional que destravou as obras dos habitacionais na cidade. Se destravou quais eram os entraves e por que nenhum habitacional foi entregue à população em 12 meses de gestão. A oposição, senhores vereadores, fiscalizou cada uma destas unidades em construção e elaborou um relatório detalhado do problema. Também foi realizado audiências públicas sobre o tema. É preciso agilidade. As obras de uma forma geral precisam de continuidade. Apesar dos esforços, nenhum recifense receberá da Prefeitura novas moradias em 2013. Continua pendente a revisão dos contratos. Contratos polêmicos a exemplo do lixo e da merenda escolar. Na assistência social, um relatório de visita, de fiscalização aos conselhos e a cada casa-abrigo e acolhida mantidas pela Prefeitura, revelou situações graves de descaso. Estrutura precária, corpo de funcionários insuficientes e estiveram entre as principais queixas denúncias de casos de prostituição e uso de drogas por menores. Ressocializar deveria ser o caminho. A recém-criada Secretaria de Defesa Animal é uma secretaria que tem promovido ações midiáticas, senhores vereadores, sem estudos e sem planejamento. Daí a necessidade de ser formalizada uma comissão parlamentar de acompanhamento e monitoramento das ações anunciadas. Esses são alguns motivos pelos quais são perigosas as afirmações do Prefeito Geraldo Júlio quando o Prefeito diz que seu governo é considerado uma vitrine para o governo estadual. Suas declarações põem em cheque a administração estadual que já está no sétimo ano. O Recife só será vitrine, senhores vereadores. quando conseguir inverter suas prioridades e imprimir a marca da mudança que elegeu o Prefeito Geraldo Júlio. Inverter prioridades significa deixar de investir 5,8 milhões na decoração natalina mais cara da história da cidade para investir, por exemplo, na construção de pelo menos quatro novos semês ao custo de 1,4 milhões escada. A maior demonstração, senhores vereadores, vereador Anderson, de amor pelo Recife é concentrar esforços e garantir a eficiência e agilidade nos serviços. E a cidade segue esperando por essa demonstração. um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. Desejamos ao Recife um 2014 de grandes conquistas. Aproveito para anunciar que os vereadores que desejarem nós temos um relatório técnico de todos os pontos que foram levantados pela bancada de oposição. Muito obrigada. Agora convido o líder da bancada do governo para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, é com grande satisfação quem veio à tribuna na tarde de hoje trazer um breve balanço das ações do primeiro ano da gestão Geraldo Júlio que começou uma transformação contundente na cidade e já aponta o futuro do Recife para outros caminhos. Em outubro do ano passado ao eleger o novo prefeito do Recife no primeiro turno com 51,5% dos votos Geraldo se comprometeu com a cidade de que cumpriria seu programa de governo registrado em cartório. É com alegria que digo aqui desta tribuna que dos 196 compromissos pactuados neste programa 142 já estão em andamento apenas no primeiro ano de gestão. É certamente por essa capacidade de realização que vemos índice de aprovação acima de 70% como divulgado pelos jornais nas últimas pesquisas de opinião. Gostaria entretanto senhores vereadores de destacar as ações em três eixos que considero fundamentais para vivenciarmos essa transformação no nosso cotidiano. O investimento maciço na qualificação efetiva do serviço público, o ordenamento e planejamento do espaço urbano e a reconstrução do sentimento de cidadania em cada um dos gestos que cada vez mais passam a vivenciar a cidade, suas praças, ruas e parques. Uma melhor prestação de serviços nas mais diversas áreas como educação, saúde, segurança e transporte público foi, sem qualquer dúvida, uma das mais claras reivindicações que se ouviu pelas ruas do Brasil em junho. Posso garantir às senhoras e aos senhores que tudo aquilo que foi realizado a partir da instalação dessa gestão obedece a um critério simples, prestar o melhor serviço à população, racionalizando ao máximo os gastos públicos. Acabou-se então a lógica de pensar que por ser serviço público pode ser entregue de qualquer maneira, pode ser construído sem atender aos melhores padrões de qualidade e pode se dar ao povo do Recife um atendimento aquém da sua expectativa. Foi buscando esse padrão que a gestão promoveu investimentos históricos nas áreas de saúde, educação e segurança pública. Na educação a Prefeitura viabilizou este ano um montante de R$ 75 milhões, valor seis vezes maior do que a média histórica dos últimos dez anos. Na prática esses números se revelam na construção de sete novas sedes para as escolas da rede municipal que não se encontravam em situações ideais para os alunos, seguindo o novo padrão de qualidade. Mais de 15 milhões foram investidos na requalificação de outras unidades da rede. Apenas este ano foram iniciadas obras em 100 escolas, das quais 45 já foram entregues e outras 55 estão em andamento. 16 mil tablets foram distribuídos para alunos do sexto ao nono ano, promovendo a inclusão digital e o aperfeiçoamento das técnicas pedagógicas. Além de todos esses investimentos, foram nomeados em apenas um ano 391 professores para a rede municipal de ensino, reforçando a equipe e sanando a defasagem de corpo docente em diversas áreas como educação física e artes. Na saúde foram 40 milhões de reais para atacar as fragilidades daquele que é considerado historicamente pelos próprios cidadãos do Recife como um dos piores setores do serviço público. Para se ter uma ideia, somando os investimentos dos últimos quatro anos, chegamos ao valor acumulado de 19 milhões. Ou seja, em apenas um ano, a atual gestão foi capaz de dobrar esse valor e aplicar apenas na construção do primeiro hospital da mulher do Recife a quantia de 23 milhões de reais. Afora o hospital da mulher foram iniciadas as obras de 4 das 20 upinhas 24 horas que serão erguidas durante os próximos quatro anos. foi ainda executada uma grande requalificação nas unidades da rede municipal de saúde. Mais de 80 unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde passaram por melhorias, sempre dentro do critério de prestar o melhor serviço à população em um novo padrão de qualidade. Este novo padrão foi o que se viu nas instalações da primeira Alpinha Via Unidade de Saúde da Família do Recife no bairro do Bungi e na primeira Academia Recife na Lagoa do Oraçá que traz um novo conceito de academia pública e gratuita oferecendo à população todos os equipamentos para a prática de musculação alongamento e ginástica localizada no mesmo padrão que se pode encontrar em unidades particulares. Considero emblemático o caso da Policlin em Canal do Max no Ibura fechada desde o segundo semestre de 12 a emergência da unidade passou por uma reforma por decisão política do prefeito e em apenas 15 dias passou de 600 para 8 mil atendimentos por mês. Ainda na cena da melhoria dos serviços públicos senhor presidente é importante ressaltar que desde os primeiros momentos do seu governo o prefeito Geraldo Júlio teve a sensibilidade política de encarar no âmbito da gestão municipal dois problemas históricos do Recife a segurança pública e a mobilidade com a criação de pastas direcionadas especificamente para cada uma das áreas. A criação da Secretaria de Segurança Urbana representou a adoção de políticas públicas preventivas e cidadãs de combate à violência pela primeira vez na história da nossa cidade. As ações são noteadas pelo Pacto pela Vida do Recife que construído em parceria com a sociedade definiu 13 bairros prioritários que receberão investimentos em urbanização educação assistência social qualificação profissional e assistência social. Serão construídos cinco centros comunitários da paz os compais que servirão como grandes espaços de convivência e aglutinadores das políticas de inclusão social qualificação profissional e valorização voltados principalmente à juventude dessas áreas críticas. Neste ano já foram iniciadas as obras de dois compais no Cordeiro e no Alto Santo Terezinha o primeiro tem previsão de entrega já para o primeiro trimestre de 2014 a todo a Prefeitura investiu seis milhões em segurança números sem precedentes uma vez que esta nunca foi uma preocupação central das gestões municipais. 2013 foi ainda um ano de avanços importantes também na questão da mobilidade a ideia da atual política implantada pela Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano é a de inverter a atual lógica do trânsito no Recife passando a priorizar os pedestres e o transporte coletivo e alternativo em detrimento do individual motorizado. Neste sentido foram investidos mais de 20 milhões de reais na requalificação e recuperação de 300 mil metros quadrados de calçadas e passeios públicos por toda a cidade. Ainda neste mês de dezembro foram iniciadas as atividades da primeira faixa azul corredor exclusivo para transporte coletivo no bairro de Afogados. O trecho é parte de um conjunto de 60 quilômetros de corredores exclusivos que serão implantados no decorrer do próximo ano. Os mais de 400 orientadores de trânsito contratados pela Prefeitura para auxiliar na fluidez do tráfego e desafogar o trabalho dos agentes da CTTU já começaram a atuar em corredores importantes como o Magaminô e o Magalhães. Além disso, com o fim da temporada de chuvas que este ano se estendeu até o mês de outubro foi iniciada a Operação Verão um conjunto de investimentos recorde na requalificação e recapeamento de vias no Recife. São 77 milhões para a melhoria de aproximadamente 700 vias em toda a cidade com destaque para a troca de 1.500 placas de concreto nos principais corredores como as avenidas Agamemnon Magalhães, Mascarinha de Moraes, Avenida de Cavalho. Para se ter uma ideia, o aporte será seis vezes maior do que tudo aquilo que foi investido no ano passado na recuperação de vias. Senhoras e senhores vereadores, queremos reafirmar aqui que o ano de 13 marca uma nova relação entre o poder público municipal e a organização da cidade do Recife. É perceptível ao se caminhar pelas ruas que não há mais a sensação de que a cidade está abandonada. A deriva, ações frequentes e corajosas no âmbito do controle urbano como o reordenamento dos entornos de mercados importantes como os de água fria e afogados, a ordenação do comércio informal nas pontes do centro do Recife na Conda Boa Vista sempre em diálogo com os comerciantes. Outro ponto de atuação foi a operação Bairro Legal que reorganizou e fiscalizou de perto irregularidades no trânsito nas principais avenidas da Zona Sul e a partir do próximo ano será estendida às outras regiões da cidade. Além disso, tivemos a remoção de mais de 300 carcaças abandonadas das ruas da cidade e a erradicação das propagandas do tipo Lambi-Lambi e a interdição de casas de show, bares e restaurantes em discrepância com as melhores condições de segurança. Tudo isso devolveu a Recife esse sentimento de que a cidade está sendo bem cuidada, de que a nossa casa está sendo arrumada. Mas, para além do ordenamento urbano que certamente surte efeito imediato, a atual gestão também se preocupa com o planejamento para o futuro do Recife. Foi com esta visão de termos uma cidade mais harmônica e humana no futuro próximo que é uma comissão paritária de 46 membros elaborou o projeto de lei que tramita nesta casa tratando da criação do Conselho da Cidade, uma entidade representativa composta por setores da sociedade civil e do governo e que definirá diretrizes, apreciará projetos e pensará o melhor uso do espaço urbano no Recife. Além do Conselho, temos a elaboração do documento Recife 500 anos, que é exemplo do Pacto pela Vida do Recife, vem sendo construído em conjunto com a sociedade civil organizada para preparar o Recife para a celebração dos seus 500 anos em 2037. Tudo isto se deu com intensa participação popular através das plenárias do programa Recife Participa, que levou nada menos do que 10 mil pessoas a seus fóruns realizados em cada uma das micro-regiões político-administrativas, discutindo a fundo com a população as prioridades da gestão para os próximos quatro anos. As iniciativas pactuadas nos fóruns do Recife Participa foram incluídas no plano plurianual, o PPA, discutido e aprovado por esta Casa, se tornando assim diretrizes de execução do governo municipal. Mas, senhor presidente, ouço dizer que a principal conquista desse primeiro ano de governo do prefeito-geral do julho tenha sido devolver ao recifense o orgulho pela sua cidade. O prefeito teve a sensibilidade política de decidir a partir de agora vamos trazer os cidadãos de volta para as ruas. E iniciou um conjunto de ações voltadas para este fim. O resultado, senhoras e senhores vereadores, é como disse o próprio prefeito, poder levar 10 mil pessoas ao Recife Antigo num domingo à tarde sem uma grande atração musical ou sem um grande espetáculo como, por exemplo, um jogo de futebol são apenas as pessoas vivenciando a cidade, praticando esportes e convivendo entre si. Iniciativas como a ciclovia de turismo e lazer, o Recife Antigo de coração e as ruas de lazer, os passeios de sensibilização turística, os conceitos da orquestra sinfônica do Recife, a requalificação do jardim botânico da cidade, tudo isso colaborou para uma nova relação do cidadão recifense com o Recife, que vem cada vez mais as ruas. Gostaria de finalizar, senhores vereadores, senhores vereadores, destacando a atuação desta Casa em todo esse processo. Foi constante o diálogo entre o Executivo e o Legislativo neste ano, a presença permanente de secretários em audiências e reuniões públicas ou em reuniões das comissões temáticas, apenas demonstrou a importância dos debates travados no âmbito da Câmara Municipal do Recife. Foi salutar ainda o trabalho de mediação feito por nós vereadores, representantes legítimos do povo do Recife, que abriram canais de diálogo quando necessário entre o Poder Executivo e setores da sociedade civil para aprimorar discussões de projetos e implementação nas mais variadas áreas. Foi assim na negociação do reajuste salarial dos servidores municipais ou nas novas diretrizes para a eleição de diretores e vice-diretores da rede municipal para ficar em poucos exemplos. Discutimos e aprovamos este ano diversos projetos enviados pela Executiva a esta Casa e que vão contribuir para o melhor andamento do Recife, como o que destina 100% dos votos do petróleo para a educação, o que instituiu o plano de cargos e carreiras e vencimentos na Guarda Municipal do Recife, uma antiga demanda da categoria. Votamos ainda a criação do programa Minha Casa Sem Limites, que pretende promover condições de acessibilidade a moradia de baixa renda no Recife, o projeto de lei que permitiu a remoção de carcaças abandonadas nas ruas da cidade e de tantos outros. Não foram poucos às vezes que as discussões, sejam nas comissões ou no plenário, serviram para aprimorar os projetos para que entregássemos ao povo do Recife matérias aprofundadas e bem acabadas nas mais diversas áreas. Neste momento, gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os companheiros da bancada de governo. Durante este ano, estivemos juntos e os vereadores cumpriram um papel fundamental, não só colaborando com ideias e sugestões, mas também sabendo ser críticos e fiéis aos seus princípios, quando julgaram necessário. Agradeço, sobretudo, o companheirismo e a fidelidade dos vereadores desta bancada, que nunca faltaram com o compromisso firmado com seus eleitores de estar ao lado da gestão nas questões de grande interesse da cidade. Quero parabenizar também a atuação dos colegas da oposição que cumpriram com competência e altivez o papel de estabelecer o contraditório fundamental para bom debate democrático. É por todos esses motivos que afirmo, cumprindo a convicção, o que já se percebe nas ruas da cidade. O novo jeito de conduzir o Recife está em andamento. As pessoas estão percebendo e acreditando que um novo Recife é possível. O ano de 2013 devolveu o sentimento de orgulho para o Recifense e deu a esperança de que em 2014 trará consigo novos avanços, novas alegrias e novas oportunidades. Juntos, começamos a construir uma cidade mais humana na qual todos terão acesso a melhores serviços públicos. Todos poderão circular com tranquilidade e, sobretudo, ter a alegria de dizer eu sou Recifense. Com isso, Sr. Presidente, eu termino a minha fala ao tempo em que desejo a todos os colegas vereadores e vereadoras, a todos os funcionários deste poder, um feliz Natal que a gente, de fato, possa ter um 2014 de grandes realizações e de grandes mudanças e de muito trabalho em benefício do povo do Recife. Saúde a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Com o encerramento do discurso do líder da bancada e do governo, queria parabenizar a líder da bancada da oposição e o líder da bancada do governo pelo debate trazido a esta casa, sempre no alto nível e nós terminamos um ano de debates intensos na casa, mas sempre prezando pelo alto nível do debate. Então, queria também agradecer a todos os vereadores por este ano de convívio, desejar um feliz Natal, um 2014 repleto de realizações e conquistas, desejar a todos os funcionários da casa, a imprensa, um ótimo Natal e um bom ano novo. Com isso, encerramos a presente reunião, convocando as senhoras e senhores vereadores para a próxima reunião solente nesta quarta-feira às 15h.